A geografia da Ásia. A população de todo o continente asiático corresponde ao número aproximado de 4 bilhões, 404 milhões de habitantes. Devido à extensão continental, a Ásia ocupa espaço em quase todas as áreas de clima de hemisfério cententrional, equatorial, tropical, temperado e polar. Seu relevo representa características contrastantes, com terras baixas de aluvião e de litoral, além de extensas formações planáuticas com cordilheiras muito altas. Há exemplos dos territórios nacionais turco e indonésio. As montanhas de maior altitude estão localizadas na cordilheira do Himalaia, já que no continente asiático estão as 18 maiores montanhas do mundo. Uma delas é o Monte Everest, considerada a maior altitude da terra, localizada a 8.848 metros acima do nível do mar. A maior parte da população da Ásia trabalha com agricultura. A China e o Japão são grandes produtores de arroz. A China é um país rico em reservas minerais, logo, é um grande produtor de petróleo, carvão, ferro, chumbo, zinco e mercúrio. O Japão corresponde à maior economia da Ásia e a segunda maior do mundo, mas conforme o PIB, produto interno bruto, esse título ainda pertence à China. Na atividade pecuária, a China é grande produtora de suínos, enquanto a Índia possui o maior rebanho de bovinos do mundo. Já na cultura, a arte, a cultura, a música e a religião são elementos importantes da cultura asiática. A Ásia é o grande berço das religiões do mundo, principalmente as monoteístas, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Além do budismo, o confucionismo, o xintoísmo e o hinduísmo. No Oriente Médio, não é permitido as mulheres saírem com os cabelos descobertos, pois apenas os seus maridos podem vê-las. Elas também não saem desacompanhadas, além de serem proibidas de dirigir automóveis. Na Ásia Central, há uma grande presença de muçulmanos, por isso existem mesquitas espalhadas por toda parte. No entanto, é uma região de muitos conflitos religiosos. Na Índia, a vaca é considerada um animal sagrado. Além disso, encarar as pessoas nas ruas é ruim e sinal de humilhação. A Ásia, entre todos os continentes, é o maior e mais populoso. Ele abrange quase três quintos da população mundial, além de ocupar um território correspondente a um terço da superfície do planeta Terra. Xangai é a cidade da China com o maior número de habitantes. O continente asiático faz fronteira com a África e com a Europa no lado ocidental. E no lado oriental faz fronteira com a Oceania. A civilização asiática é uma das mais antigas, com origem populacional do leste asiático. A nomenclatura ásia foi recebida pela língua portuguesa e a oriunda do latim. O primeiro registro desse nome foi encontrado em Heródoto, a cerca de 440 a.C. O continente asiático é um centro de lutas. De um lado tem os países que adotam o comunismo e do outro que adotam o capitalismo. Na maioria dos países, a luta começou a partir do momento em que os comunistas desejaram ocupar o poder executivo. Mas na Ásia, encontra-se os diversos tipos de governo. Alguns países, bem como a China, são comandados pelos comunistas. Esse foi um pequeno resumo sobre a Ásia. Se você gostou do vídeo, deixa aqui seu like, claro, comente e se inscreva no canal.